Olá pra você que está assistindo este vídeo, a receita de hoje é pão de liquidificador. Um pão super fácil pra você fazer aí na sua casa que não precisa aquele processo todo de sovaque pela glória, né? Vem pegar essa receita comigo. Você vai precisar de 2 ovos, 2 colheres de sopa de manteiga, 4 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de sal, 350 ml de leite, 1 colher de sopa de fermento biológico e também 4 xícaras de farinha de trigo. Com exceção da farinha de trigo, bata todos os ingredientes no liquidificador até o ficar homogêneo. E aos poucos vai adicionando a farinha e batendo mais. Vai acabar ficando um pouco pesado no liquidificador, então bata até onde conseguir e depois coloque em um refratário, em um pote, algo assim, pra você acrescentar o resto da farinha e daí termine de bater com uma colher mesmo, misturando muito bem. Em uma forma untada com manteiga, coloque a massa e deixe descansar por uma hora. Depois que cresceu a massa, leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 50 minutos. Esse tempo de uma hora, ele é um pouco relativo, porque depende da temperatura do ambiente. Se for um dia muito frio, talvez você precise deixar mais algumas horas. Se for um dia muito quente, talvez em meia hora já cresça. Então você fica cuidando. O tempo básico é uma hora, mas dependendo da temperatura pode variar, então fica de olho no fogo. Se você fizer essa receita, volta aqui pra me contar que esse pão é maravilhoso e o mais fácil que você já fez, porque eu tenho certeza que é. E mais, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal pra não perder as próximas receitas. Até mais!